Quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Que saudade de vocês, e como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Agora eu quero saber Calma, vou tentar falar devagar porque eu fiquei emocionada Vou tentar falar devagar pra saber Como é que vocês estão Se vocês estão Muito danado Pouco danado Ou dormindo muito Eu aposto que vocês estão Meio danado Um pouco sentindo falta da escola Eu também sinto Sinto falta da rotina, do dia a dia De perturbar vocês E sinto falta também Até da perturbação de vocês, acreditem O que mais vocês estão fazendo aí? Se vocês tiverem Como escrever aí no Youtube Escreva aí embaixo o que vocês têm feito A gente está se adaptando a dar aula na tecnologia Então a gente vai estar sempre fazendo algumas coisas teóricas Como a gente fazia na escola, sempre a gente fazia menos Agora a gente vai fazer algumas... Vocês vão ver aqui o slide Alguns conteúdos pelo slide, tá? E aí a gente vai vir com as brincadeiras depois Que aí você faz com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe Com quem você estiver pra brincar Beleza? Pode ser sozinho também Então a gente vai falar sobre o esporte de rede hoje Sobre o vôlei E no final tem uma brincadeira tradicional Que vocês já estão acostumados Provavelmente, talvez A brincar, tá bom? Vamos lá Vamos lá pros slides Beijo Como a Tia Lani falou Vamos começar aqui Com o esporte de rede O que é um esporte de rede, gente? Um esporte de rede são aquelas que usam uma rede Aqui o mouse, ó Uma rede para dividir um campo, tá? Em duas metades Então é traçada uma linha aqui Pra dividir o campo E tudo isso é o campo De um lado fica um adversário E do outro lado fica o outro adversário, claro Então imagina que pode ser meninos de um lado E as meninas do outro lado Então esporte de rede São esportes que tem uma rede Que divide o campo Quais são exemplos de esporte que divide Que tem uma rede que divide o campo? É o ping pong Que vocês brincam lá na escola É o vôlei É o tênis de campo Que a gente assiste na televisão Tá bom? Então vou passando aqui, ó Quais esportes Vocês conhecem que tem rede? Então pense aí Eu já citei alguns Imaginem outros também Pensou? Ah, beleza Agora Vocês conhecem esses esportes Que eu coloquei aqui As imagens? Que esporte é esse aqui? A gente usa muito a cabeça Os pés e o peito Pra jogar Que são mulheres jogando Aqui também são mulheres jogando Elas usam as mãos mais pra jogar Tá? Aqui também tem uma rede Bem aqui Talvez seja um esporte novo Pra vocês Esse aqui também É uma rede Não dá pra ver Mas tem a fita Vou já falar que esporte é esse E tem Esse aqui também Que é dividido por uma rede E aí? Vocês conhecem esses esportes? Eu vou falar de hoje pra vocês Esse aqui é o futebol Muito praticado em praia Onde tem areia O futebol Joga com os pés Os braços Os braços não Com os pés O peito Cabeça Ombro Coxa Só não pode jogar com a mão Já o vôlei Esse aqui é o vôlei A gente joga com as mãos Tá bom? Esse aqui se chama Punho Ball Punho Ball Punho Ball É um esporte Se não me engano Na Inglaterra Que você só pode jogar Com os punhos fechados Tá? A bola não pode cair O objetivo é você jogar Lá pra Área adversária Tá bom? Muito parecido com o vôlei Só que as mãos São o tempo todas fechadas Você pode jogar com o punho Por isso que o nome é Punho Ball E esse aqui do ladinho É o badminton Tá? Você joga com raquetes E a peteca É um jogo olímpico também Um esporte olímpico Que é Pode ser feito em dupla Individual Tá bom? Agora eu te pergunto O que que elas têm em comum? Pense aí Botei até o Naruto Pensando O Einstein O que será que elas têm em comum? Vamos lá Ao meu ver Ela tem em comum a rede Tem em comum a bola Tem em comum Que geralmente São mais de uma pessoa São esportes coletivos É E alguns esportes de rede Também tem raquete Como tênis de mesa Tênis de campo E o próprio badminton Tem raquete Então são várias Assim De um esporte pra outro Ela tem Tem algumas coisas Que são comuns E outros Mas o que tem Igual pra todo mundo É a rede Dividindo Os campos Tá? E o primeiro Esporte que a gente vai falar É o vôleibol Vocês conhecem o vôleibol? Já brincaram um pouquinho Lá comigo, né? Durante os jogos também Jogando O vôleibolão Com aquela bola grande E agora Se a gente estivesse na escola A gente vai começar a trabalhar Com a bola menor Os fundamentos do vôleibol Qual é o objetivo Do vôlei? Ele pode jogar De que forma? Em duplas Em trio Em quarteto Ele se joga na quadra Ou na areia O objetivo do vôleibol É você passar a bola Para o outro lado Do campo adversário E essa bola tem que tocar ao chão Para que você faça ponto Para isso Você tem que saber Alguns fundamentos De toque Manchete Saque Cortada Que é o ataque E também Fazer as movimentações E passar a bola No seu time Só três vezes Não pode passar mais de três vezes Claro Claro que isso Não é um jogo oficial Não é um jogo Com regras universais Que tem um árbitro E que participam de Por vôlei De alto rendimento Em competições Então para a gente A gente pode modificar A forma de jogar Tá bom? Como ele pode ser jogado? Pode ser em dupla Pode ser em trio Pode ser em quarteto Para a gente aqui De forma que a gente recria Esse esporte Mas De forma oficial O vôlei de quadra Jogam seis pessoas E no vôlei de areia O esporte olímpico também São duas pessoas Tá bom? Mas também pode ser modificada Pode ser quatro pessoas Pode ser três Vai dar realidade De dificuldade da equipe Então vamos ver O que tem aqui Os fundamentos do vôlei A brincadeira que a gente vai fazer Tem um pouco a ver Com esses fundamentos Tá? Por isso que a Tia Lene colocou O toque É aquele que você realiza Com a mão Né? Pra cima da cabeça A manchetes As mãos estão unidas E você tem que tentar Bater na bola Sempre jogando a bola Para cima E o corte Que é o ataque Você bate com uma mão Com força Para baixo De uma forma Que passe da rede Tá? Claro que a gente Não vai usar a rede agora Então vamos lá Alguma demonstração Tá aqui a manchete Aqui O meu mouse A manchete A bola vem Ele se abaixa Une as mãos E bate na bola Muito importante Esse movimento Do agachamento A flexão das pernas Do joelho Meu Deus Perdão A bola vem Ele bate Essa bola Pode bater aqui No punho Pode bater na mão Eu imagino Eu sempre ouço Vocês falarem De desenho Não sei que desenho É esse Mas eu achei interessante A manchete É usada Como uma forma Além dessa forma De passar Passar a bola De dar o passe Ela também É uma forma De defesa Ele vem Salva a bola E o outro colega Passa pro outro lado Tá Essa é a manchete Aqui embaixo Tem o toque O toque Você joga a bola Para cima Para que a outra pessoa Pegue também Então observem Que tem a mesma Flexão dos joelhos Ó Ele joga a bola Bem aqui no meio também Tem uma imagem Um kif De um levantamento De um toque Só que para trás Tá E aqui tem Uma cortada Ó É só com uma mão Ele aplica uma força Na bola E bate bem forte Para baixo De uma forma Que corte No chão Do adversário Para ganhar ponto Então esses são Os três fundamentos Principais Que a gente vai Estar brincando No final da aula E deixa eu voltar Mas falando rapidinho Das brincadeiras Hoje a gente vai brincar Dos três cortes Eu não tenho bola em casa De vôlei no caso Mas eu tenho aquela bola Do Do pack De diversão Que na época do Sírio Eu ainda tenho uma bola Daquela Não é minha na verdade É do cachorro Né Que ir com os pais De vocês Brinquem Com os irmãos Com as irmãs Com os primos Com quem você morar E puder brincar Com você E aí O objetivo é Vocês darem Três toques Na bola O primeiro O segundo Podem ser Toque E manchete O terceiro Você precisa Dar uma cortada Em direção De alguém Tá Dessa vez A gente não vai cortar No chão A gente tem que ir Cortar Na direção De alguém Então Primeiro e segundo Toque Pode fazer manchete Ou toque Que é aquele Com a mão aberta Pra cima E no terceiro Na terceira vez Na terceira pessoa Ela tem que cortar Tá bom? Obrigada Mas antes da gente Terminar a aula Queria dizer Pra vocês Fiquem em casa Tá bom? Eu vou passar Um vídeo Pra vocês Pra Pra vocês Conhecer Um pouco Mais Sobre a história Do vôlei O vôlei Foi criado Em 1895 Pelo americano William Morgan Na cidade de Hollywood Nos Estados Unidos O primeiro nome Deste esporte Que se tornou Um dos maiores Do mundo Foi Mytonite Naquela época O esporte Da moda Era o basquete Bom Considerado Pelas pessoas Mais velhas Um jogo Exaustivo Então Morgan Pensou em algo Funcional E colocou Uma rede Semelhante A de tênis A uma altura De 1,98m Do chão Sugindo assim O jogo De vôleibol A primeira bola Usada Era muito pesada E por isso Morgan Encomendou a fabricação De uma bola Mais leve Teve em vista Que a ideia Básica Do jogo Era jogar a bola De um lado Para o outro Por sobre a rede Com as mãos Com isso Foi sugerido Que o nome Fosse trocado Para vôleibol O vôlei Foi rapidamente Ganhando os novos Adeptos E crescendo Num cenário mundial Em 1900 O esporte Foi praticado Pela primeira vez Fora dos Estados Unidos No Canadá Consequentemente Desenvolveu-se Em outros lugares Como na China Japão Filipinas México E entre países Europeus Asiáticos Africanos E sul-americanos O primeiro campeonato Sul-americano Foi patrocinado Pela Confederação Brasileira de Desportos E teve o apoio Da Federação Carioca de Vôleibol O torneio Aconteceu No ginásio de Fluminense Na cidade do Rio de Janeiro Entre os dias 12 e 22 de setembro De 1951 O Brasil Conseguiu o título de campeão Nas categorias feminina E masculina Já o primeiro campeão Mundial de Vôlei Foi a Rússia O torneio Foi disputado em Praga Na Tchecoslováquia Em 1949 Em setembro de 1962 No Congresso de Sofia O vôleibol Foi admitido Como esporte olímpico E a primeira partida De vôlei Nas Olimpíadas Aconteceu em Tóquio Aconteceu em Tóquio No ano de 1964 10 países Participaram da modalidade Japão Romênia Rússia Tchecoslováquia Bulgária Hungria Holanda Estados Unidos Coreia do Sul E Brasil A Rússia Também foi a primeira Campeã olímpica De vôleibol masculino A Tchecoslováquia Foi a vice E a medalha de bronze Ficou com o Japão No feminino O campeão Foi o Japão Ficando a Rússia Em segundo E a Polônia em terceiro A Federação Internacional De Vôleibol Foi criada Em 20 de abril De 1947 O Brasil estava Entre os fundadores E aqui uma defesa Incrível de manchete Vai lá Na outra quadra E pega a mão Agora eu vou mostrar pra vocês Uma defesa Que é feita com o pé A Fabi da seleção brasileira Também a Gabriela do Brasil Eu também consegui Uma defesa com os pés Espontem pesquisar também No YouTube Grandes defesas Grandes ataques Muito divertido Espero que vocês tenham gostado Quando Brinquem Depois me contem Como foi brincar Dos três cortes E aí Sexta-feira A gente vai ter Mais brincadeiras Em relação ao vôlei Tá bom? Forte beijo E abraço Até a próxima Até a próxima Até a próxima